Olá pessoal, Organização do Trabalho, aula 3. Na aula anterior nós falamos sobre a abordagem clássica e falamos de como as empresas eram estruturadas nessa abordagem. Hoje nós vamos ver um passo além, nós vamos tratar da escola de relações humanas e da abordagem sociotécnica. Foram movimentos que estudaram as organizações dando um passo além da abordagem clássica, principalmente se diferenciando considerando aspectos humanos dentro das organizações. A abordagem clássica tratava o ser humano de uma forma mecânica, considerando ele apenas uma parte dessa engrenagem produtiva. As abordagens que nós veremos hoje terão uma visão além desta abordagem. O contraponto primeiro que aparece foi a chamada Escola de Relações Humanas, que teve como principal nome o professor Elton Mayer. Apesar de nascido na Austrália, ele desenvolveu todo o seu trabalho nos Estados Unidos. E o trabalho dele foi baseado em experiências que depois ficaram consagradas com o nome de experiência de Hawthorne. O que foi isso? Hawthorne é um bairro de Chicago e essas experiências aconteceram entre 1924 e 1932 na empresa Western Electric Company, uma empresa de 40 mil funcionários, uma empresa significativamente grande. E qual foi o conceito, qual foi o resultado, qual foi o desenvolvimento destas experiências? Pela escola clássica, as pessoas deveriam se comportar de uma forma homogênea, tendo o trabalho sido estudado, desenvolvido, dividido em operações razoáveis, as pessoas sendo bem treinadas, o resultado de produtividade deveria ser alcançado, não tinha por que não. E essa empresa, ela tinha sérios problemas de produtividade, tinha problemas de acidentes de pessoal e rotatividade, muitos funcionários simplesmente iam embora. E a direção da empresa queria entender o porquê acontecia. E aí começaram-se a fazer estudos nesta área. E esses resultados foram extremamente interessantes, porque eles abordaram a parte de ambiente de trabalho, supervisão, forma de remuneração, extensão de jornada, participação em decisões e acesso à informação. E constataram que o comportamento das pessoas não era tão mecânico quanto se supunha através do modelo de Taylor e de Ford. Uma experiência que ficou mais famosa dentro de todo o grupo de experiências realizada foi relativo à iluminação. Foram montados dois grupos, um grupo de controle, e para esse grupo nada mudou, e um grupo de experiência em que se reduzia gradativamente a iluminação do ambiente de trabalho. Segundo os princípios fordistas, obviamente a produtividade deveria cair na mesma intensidade e que caía a iluminação do ambiente de trabalho. O problema é que isto não aconteceu. Ao contrário, a produtividade se manteve e em alguns momentos chegou até a aumentar conforme a luminosidade ia sendo reduzida. Isso despertou a atenção dos pesquisadores. E depois seguiu-se uma série de entrevistas em que uma quantidade muito grande de funcionários foi entrevistada. foram feitos diversos outros experimentos. E o que se concluiu de todo esse processo? Primeira coisa, o ser humano no ambiente de trabalho não tem o comportamento mecânico que se esperava. Uma certa ação não necessariamente implica sempre na mesma reação. Uma outra coisa importante é que para os seres humanos, a aprovação dos colegas ou a aprovação social é muito importante e influi no seu rendimento. A possibilidade de ter acesso a informações, de opinar-se também é muito valorizada. E isso influi na produtividade, muito mais do que a simples divisão, organização do trabalho e o treinamento das pessoas. Então, quais foram os resultados das experiências de Hawthorne? Alteração das condições ambientais não afetam a produtividade. O nível de produção não é definido somente pela capacidade física do empregado ou de sua capacidade em realizar movimentos eficientes em tempos pré-determinados. A integração social é um fator importante para a produtividade. Os operários não agem de forma individual, mas como membros de grupo. Essas experiências, então, mostraram que muitos fatores que afetam a produção não são necessariamente racionais. São fatores humanos, de pessoas, de indivíduos e não seguem a lógica estabelecida. Todos esses experimentos trouxeram novos conceitos na gestão das organizações e das operações. Eles não colocaram em xeque os princípios da administração científica, mas foram incorporados rapidamente pelos gestores. E os gestores passaram a entender que administrar pessoas e grupos fazia parte da tarefa e estava dentro das variáveis que tinham que ser controladas e administradas nas operações das organizações. O próximo, nosso próximo item, a nossa próxima abordagem alternativa foi desenvolvida por Eduard Lawler, Eric Triste e Philippe Zarifian. Esses pesquisadores, separadamente, desenvolveram uma coisa que acabou sendo consagrada como uma abordagem alternativa de origem no modelo sociotécnico. Vamos voltar um pouco e entender a origem e a história do modelo sociotécnico. O modelo sociotécnico tem origem em minas de carvão na Inglaterra. Alguns pesquisadores observaram que aqueles princípios tayloristas de divisão do trabalho, de uma rígida organização hierárquica no trabalho, não se aplicavam em minas de carvão. Foram estudar melhor, em detalhe, estas operações de mineração e concluíram que um fator importante era a situação de risco que os mineiros que trabalhavam em minas subterrâneas estavam submetidos diariamente. Esses mineiros trabalhavam em condições que poderia-se ter um acidente, e um acidente em uma mina é uma coisa normalmente fatal. Então as relações que se estabeleciam mais do que hierárquicas eram baseadas na confiança, na confiança pessoal, na confiança técnica. E a liderança da equipe variava conforme a situação. Quando era um momento de explodir uma parede ou alguma coisa assim, uma certa pessoa tomava a dianteira da equipe. Quando o momento era apenas de extração do material, outra pessoa administrava. Então eles perceberam que essa variabilidade hierárquica dentro da equipe e a variabilidade das operações realizadas por cada um acabavam gerando um grupo com uma produtividade muito maior do que se fosse montado uma estrutura hierárquica rígida. Esse conceito acabou evoluindo e algumas empresas aplicaram efetivamente na produção. Uma empresa que aplicou isso intensamente foi a Volvo na Suécia. A Volvo estava num ambiente, isto antes, por volta dos anos de 1975 até 1993 aproximadamente, eles tinham uma situação de dificuldade de se contratar funcionários. Por quê? Porque o trabalho na indústria automotiva era muito monótono, A Suécia tem um nível social, de estabilidade e segurança social muito alto, então as pessoas não se motivavam a trabalhar numa atividade um tanto quanto monótona, que não propunha desafios e eles tinham uma certa dificuldade nisso. A Volvo construiu duas fábricas, uma delas foi aplicado parcialmente os princípios sociotécnicos, então haviam grupos de pessoas, de operários, que montavam grandes partes do veículo, então já o operário não fazia apenas uma pequena parte, mas montava um grande sistema, a suspensão, a lataria, o motor, e o veículo ia sendo processado por esses grandes grupos. E depois, uma outra fábrica foi criada e essa fábrica, o grupo montava totalmente o veículo dentro do seu processo produtivo. Nesse contexto, havia uma grande autonomia da equipe, eles podiam mudar muita coisa no processo de produção, obviamente eles não podiam mudar dentro do conceito do veículo em si, fazer mudanças no produto, não podiam fazer mudanças que afetassem a segurança do trabalho ou do veículo, mas dentro da organização do quem fazia o que, quem montava o que, eles tinham uma grande autonomia para fazer isso. Isso tornou o trabalho mais motivador e tornou o trabalho mais interessante dentro do ambiente da Volvo. Há uma coisa importante dentro desse contexto também, era a liderança. Não havia uma liderança definida pela organização. Os grupos tinham a possibilidade de fazer uma liderança rotativa ou eleger um líder que tecnicamente se destacasse ou que pessoalmente fosse uma pessoa motivadora, justa. Havia uma grande liberdade da empresa definir isto. Apesar de ter sido um sucesso em termos de motivação das pessoas e em termos de organização inovadora na produção de automóveis, o modelo desenvolvido pela Volvo acabou sendo desativado em 1993. Por que desistirem desse modelo? Porque em termos de produtividade, esse modelo não era competitivo com as empresas que faziam a produção em massa ou, já nessa época, praticavam a produção em chuta desenvolvida pelos japoneses. Então, os veículos ficavam muito caros. A planta que fazia a montagem do veículo inteiro, a planta de Udvala, ela trabalhou por apenas três anos. A planta que fazia a montagem do veículo em grandes partes, a planta de Calmar, trabalhou por cerca de 20 anos. Mas acabou sendo desativado. Isso significa que, então, foi um fracasso? Não. Na verdade, os analistas hoje enxergam que o modelo sociotécnico foi um modelo antes do seu tempo. Ele chegou um pouco antes do que deveria ter sido, na verdade. Muitos dos conceitos desenvolvidos pela escola sociotécnica na aplicação de montagem de veículos da Volvo acabou sendo incorporado pela produção em chuta e incorporado por outros métodos de produção. O conceito de ter o homem como um centro, utilizar a plena capacidade do homem, e não apenas como era na escola clássica, que o homem era uma parte de um sistema de trabalho, foi incorporado por novos métodos. Então, talvez não tenha sido economicamente um sucesso esse modelo de produção. Mas, com certeza, os seus conceitos ficaram e influenciaram os conceitos que vieram depois disto. Então, analisando essa abordagem alternativa, o que a gente vê? Primeiro, a gente vê que a organização é tratada como um sistema integrado, um sistema em que muitas partes se unem, e principalmente um sistema aberto, que troca informações, troca as matérias, troca muita coisa com o meio ambiente. Não é tratado isoladamente. E também trouxe uma abordagem que, para se ter um bom desempenho, muitas vezes tem que se admitir pequenas ineficiências. De fato, algumas vezes a soma de ótimos locais não é a soma do ótimo todo, não é o melhor desempenho que o todo pode ter. Então, esse modelo assume que em alguns momentos não se vai ter plena eficiência de todos os recursos. Outra parte importante desta alternativa, não existe uma solução universal. Ao contrário do que dizia a escola clássica, cada organização tem que achar a sua melhor forma de se estruturar. E deve ser revisado, não existe um modelo estável, simples, eterno de organização. A cada organização, conforme ela evolui, conforme o tempo passa, tem que revisar a sua forma de se organizar. E, uma coisa importante, a organização tem que ser capaz de se adequar às mudanças do ambiente, às mudanças sociais, às mudanças econômicas. E, muitas vezes, a organização deve influenciar o ambiente em que ela se encontra. Dentro dessa abordagem alternativa, nós temos algumas partes interessantes. As pessoas, de qualquer nível, devem ter oportunidade de participar da construção do modelo organizacional. É claro que a decisão do grande modelo organizacional sempre vai ficar com a cúpula estratégica, mas, o como operar, o como realizar o seu trabalho, é uma parte do trabalho de cada um dizer o como influenciar isto. E, as pessoas devem ter autonomias para tomar decisões. As pessoas não são meros executantes. Elas devem ter oportunidade de dizer como entendem o seu trabalho e como devem realizá-lo. O que trata, que diferencial estratégico traz esta abordagem? A capacidade de organização e adaptação ao ambiente externo e o uso pleno da capacidade humana. Os seres humanos não são apenas braços, eles têm a cabeça para contribuir com a organização. Empresas de sucesso nessa abordagem? Obviamente, a Volvo. Empresas de tecnologia, como, por exemplo, a Google, trabalham neste contexto. Um outro modelo, bastante interessante, é o que surgiu, o sistema Toyota de produção. Vocês já viram o sistema Toyota na matéria de organização industrial e já viram também na matéria de sistemas de produção. Então, nós não vamos entrar nos conceitos básicos do que é o sistema Toyota de produção. Nós vamos focar apenas nesta parte da organização industrial. Como vocês viram lá, o sistema Toyota foi desenvolvido basicamente, não apenas por, mas basicamente pelo senhor Taishi Ono, e que ele trouxe, ele agregou os princípios da escola clássica com abordagens alternativas à cultura japonesa e o melhor uso dos resultados, dos recursos. Então, o que você observa hoje na abordagem da Toyota ou no sistema Lean ou na produção enxuta? Vários nomes para o mesmo conceito. Você está lá no início do sistema. Sem padrão não existe melhoria. Então, o trabalho tem que ser estudado, definida a melhor forma de realizar o trabalho, padronizado e tem que ser realizado como foi previsto. Então, isso vem lá da escola clássica. Ou, e, além disso, a pessoa, o operador, tem o direito de propor melhorias, de dizer como melhorar o seu trabalho, como fazer melhora do produto. Então, agora a gente vê um traço forte do modelo alternativo, do modelo sociotécnico. A pessoa influi no trabalho que ela está realizando. A gente vê também uma parte muito interessante relativa à cultura japonesa, aquele princípio de autoridade, de seguir o que foi determinado, de fidelidade à empresa. E uma coisa muito importante, como vocês viram, o intenso uso de recursos. O combate sistemático a desperdícios. Uma coisa que é muito forte no modelo de produção japonês. Então, nós temos a divisão e padronização do trabalho, a participação do poder de decisão, respeito à hierarquia, o coletivo antes do individual, também isso lembrando lá do Faiol, que tratou desse aspecto, a dedicação ao trabalho e a eliminação de desperdícios. Então, dessa forma, a gente viu que o conceito evoluiu. Lá da escola clássica, teve abordagem alternativa, abordagem da produção enxuta, a gente vê que os conceitos vão se somando. Não há necessariamente a negação do modelo anterior, existe sempre a proposição de uma forma para melhorar. Durante muito tempo, algumas pessoas diziam que a produção enxuta era a antítese da produção em massa. Na verdade, a produção enxuta é a continuidade da produção em massa. O próprio Taichi Ono, que nós vimos a foto, em seu livro, diz que se Henry Ford vivesse mais 40 anos, provavelmente ele teria inventado também a produção enxuta. É claro que, fisicamente, isso não seria possível, porque o Henry Ford já morreu com uma idade bastante avançada, ele não teria como viver mais 40 anos. Mas o Taichi Ono já enxergava que a produção enxuta foi uma continuidade lá dos princípios da administração clássica que foi evoluindo. Tá bom? Isso é o que nós tínhamos hoje. Continuamos na próxima aula. Obrigado. Até logo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto